Quatro fatos sobre os cachorros que provavelmente você não sabia e vai gostar de saber. A raça do cachorro mais rápida do mundo é o galgo inglês. Ele pode correr cerca de 72 km por hora. Isso é quase a velocidade de um guepardo. E a idade média de um cão varia entre 10 a 13 anos e depende da sua raça. E o cachorro mais velho de todos se chama Bob. Ele tem mais de 30 anos e ainda está vivo. Terceiro, a raça que tem os cachorros maiores do mundo é os dogue alemão. E ele pode chegar até 90 kg. E por último, se você quer um cachorro silencioso que não fique latindo, adote um Bacenge. Porque essa é a única raça que não late. Já imaginou um cachorro que não fica latindo? Bizarro.